Vamos bater a meta de 80 mil likes nessa paródia Dolores Cô de casa Tem ninguém aqui não? Eita Ai minha costa Ai meu urso Ai, peraí, peraí É o cão Me acunda, me acunda Cala a boca, pistada, sou eu Ai, que desgraça é essa É que eu tô sem maquiagem Eu sou assim, natural O cão, é o cão Já que sou eu O cão A Dolores É o cão A maquiagem acabou Dolores Não é sua mãe O que peste aconteceu, parece que tu foi Atropelada Eu sou assim na vida real No Instagram parece a Barbie, pessoalmente parece o demônio Então, é que além da maquiagem, eu uso muita edição Volte, mas por que tu faz isso? Eu faço de tudo pra ganhar seguidor Eu até Até troco o nuro, diz Eita, eu posso perguntar uma coisa? Hum, como é que faz edição, hein? Eu também quero ficar bonito Eita, que troço feio é esse, meu pai? Ela posta foto no Insta parecendo até uma Barbie Mas no fundo não é assim Não é assim Sou assim, sim Eu só uso um pouco de basinho Blushinha, maquiagem O retoque aqui é bem Sou assim, sim Mentirosa O nome dela é Edição Pessoalmente não é assim, não Ela parece uma macaca E é mais feia que o cão O nome dela é Edição Pessoalmente não é assim, não Ela parece uma macaca E é mais feia que o cão Olha pra eu, gente Eu tô bonito Eu ganhei 1, 2, 3, 4, 20 mil seguidor Sabe qual é o segredo? O segredo é a maquiagem Eu botei maquiagem até no olho do meu cu Aproveitando o embalo Siga o Instagram do Gustavo Paródias Que só lá você assiste os bastidores das gravações E fica sabendo qual será a próxima paródia Então siga agora Arroba Gustavo Paródias Oficial Link também na descrição do vídeo Tchau